Presta atenção agora, tá reprovirtindo o caso do jogador de futebol brasileiro que fez uma tatuagem em homenagem à filha, pouco antes de descobrir que ele não é o pai da menina. Meu Deus do céu. Complicado, né? É muita fofoca nesse virendo aqui. Isso mesmo que você ouviu, o jogador, é o que tá aí na tela aí, ó. Vinícius Tobias, ex-jogador do Real Madrid. Dica, Maria Fernanda. Ai, pois é, Tibete, pessoal de casa, um caso bem curioso e triste ao mesmo tempo. Segundo o portal Hugo Gloss, a bebê, que nasceu no dia 8 de outubro, ao que tudo indicava, teria sido fruto do relacionamento do jogador com a influenciadora Ingrid Lima. Vinícius Tobias estava ansioso com a paternidade, chegou a fazer ensaio fotográfico com a influenciadora e fez, inclusive, uma tatuagem com o nome da bebê. Porém, perto do nascimento da menina, o jogador teria ficado muito ausente nas redes sociais. E o fato dele não ter comparecido no dia do parto começou a gerar aí muitos questionamentos. Foi então que somente na tarde de ontem, na quinta-feira, a influenciadora decidiu se manifestar sobre o assunto nas redes sociais, afirmando que um exame de DNA teria sido feito e que Vinícius Tobias, abre aspas, não tem qualquer responsabilidade sobre a criança. Além da tatuagem, olha isso, Tibé, o portal Léo Dias afirmou que o casal estava junto desde a adolescência e que a influenciadora chegou a ser emancipada pelos pais para poder acompanhar o jogador durante as viagens para os jogos. Léo Dias ainda afirma que o ex-casal teria um contrato de fidelidade na qual qualquer uma das partes que fosse infiel perderia o direito à divisão de bens e ainda teria que pagar uma indenização. A informação é de que os dois quebraram o contrato, viu? A influenciadora ganhava 2 mil libras de Vinícius Tobias por mês, o equivalente a 12 mil reais, tipo uma mesada. Testemunhas disseram, aí, nossa, aí me quebrou as pernas, que o verdadeiro pai da criança é entregador de açaí e que ele que acompanhou... Não, desculpa. Não é por causa da profissão, calma. Não é por causa da profissão, que eu vou deixar bem claro. Mas é que o povo descobre umas coisas que eu fico por entender. Não, eu fico por entender como é que você descobre essas coisas. Aí descobriram que, na verdade, o pai oficial, o pai biológico, é entregador de açaí e foi ele quem acompanhou o parto do lado de fora da sala. Fica aí com ele. Pega aí o meu queixo. E tinha, inclusive, um contrato. Eles tinham um contrato que ela não cumpriu e agora acabou. Não cumpriu. Não tem mais dois mil reais, não tem dois mil libras. Aí o que acontece é que tem esse negócio que eu acho um absurdo, que é esses altos e baixos na relação. Aí acha que está solteiro. Um vai lá e se relaciona com outra pessoa, o outro vai lá e se relaciona com o outro. É lembrando que cada caso é um caso, cada relacionamento é um relacionamento. Sim. Já, para deixar bem claro, Maria Fernanda, ela é fofoqueira demais. Não, eu não sou fofoqueira. Por isso que ela é venenosa. Não sou fofoqueira. Mas vocês não acreditam em metade do que ela fala sobre relacionamento, porque ela não tem essa experiência. Ela só tem 20 anos. Eu não tenho essa experiência, eu só tenho opiniões. O resto vocês podem de tudo acreditar 100%, tá? Agora, sobre relacionamento, não. Será? É. Por que o teu queixo caiu? O meu queixo caiu, porque essa informação acabou com a... É.